Nós constatamos que no ano de 2016, dentre os sete indicadores que o Estado nos determinou trabalhar sobre o viés e a ótica de polícia ostensiva, dentre esses sete nós obtivemos sucesso pleno em quatro vezes. Nós temos ainda muita capacidade para em 2017 diminuir cada vez mais esses indicadores. É sabido que no Brasil, é sabido que no Estado, e não só no nosso Estado, mas em vários Estados da nossa federação, os indicadores de criminalidade e de segurança pública têm aumentado alguns e outros diminuídos. Esperamos que com tudo aquilo que se aprendeu em 2016, tudo aquilo que se aprendeu e se alicerçou melhor em termos de ferramenta de gestão que a ferramenta Avante nos proporcionou, e não só ela, outras ações de polícia ostensiva, nós possamos diminuir os indicadores que devem continuar os mesmos para nós no ano de 2017. Nós não alteramos, nós continuaremos com os mesmos indicadores. E são quais isso? O homicídio, latrocínio, roubo a pedestre, roubo a transporte público, roubo de veículo, roubo a estabelecimento comercial, financeiro de ensino, furto abjeto e furto de veículo. O homicídio, este ano, ele deu uma subida, deu uma extrapolada em decorrente de ações envolvidas diretamente ao tráfico em polícia. O tráfico, ele detém a maioria das ações delituosas que envolvem homicídio, por vezes, latrocínio, se bem que não seria um latrocínio na essência, mas e roubos em geral, inclusive furto de veículo. Isso nutre a cadeia deletiva do tráfico. E eu me recordo que eu já tinha me manifestado a esse respeito. O tráfico, ele tem uma maneira muito peculiar de acertar as suas diferenças. É através da eliminação do problema. E, às vezes, o problema é eliminado através do homicídio. Entre eles, ou por eles. Aumentou em 119 os casos de roubo a pedestre. E nós tivemos esse fato em Santa Cruz, marcou bastante também alguns meses ali, onde nós tínhamos muitos casos, por exemplo, na região ali da... em torno da Unisc, né? A pessoa reclamava muito desses fatos também. É um dado que cresceu significativo, não? Um crescimento de ataques a pedestres. Na realidade, essa questão do roubo a pedestre, nós tivemos infinidade de casos que o roubo a pedestre, ele aconteceu em determinados locais do nosso município, em determinados horários do nosso município, que favorece algumas ações, alguns comportamentos da nossa sociedade. Nós tivemos aí casos de roubo a pedestres em pontos de ônibus, em saída de estabelecimentos de diversão noturna, no retorno das pessoas, às vezes, para o seu repouso noturno, saindo de alguma atividade ou outra. E, realmente, tu tens razão. Tanto é que tu tens razão que nós delimitamos este mesmo indicador para se trabalhar no ano de 2017. Agora, é claro, convém que nós ainda concitemos a nossa população que, dentre alguns eixos que a nossa instituição trabalha, são três eixos, nós temos um eixo de situação da segurança pública. Esse eixo da situação da segurança pública, além de se trabalhar outros viés, ele também trabalha a situação de vitimização. A colocação da própria vítima na situação que possa vir ser acometida de um determinado delito. Digo isso não para tentar justificar nada, porque eu não me justifico. Nós gostamos de explicar que, em algumas situações, nós temos que contar com a colaboração da nossa comunidade. A pessoa tem que se prevenir, né? Exatamente, com ações de prevenção.